Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Disse Jesus, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão vartos. Existe situação mais vexatória e indigna do que o cidadão ir à feira, ir ao mercado com seu carro, com sua propriedade, seu instrumento de trabalho e ser barrado numa blitz do IPVA, ser obrigado a sair da sua propriedade, às vezes com crianças dentro do seu carro. Eu acho que não existe situação mais indigna, porque a Constituição garante o direito de propriedade. A Constituição, a República Federativa do Brasil, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E era isso que estava acontecendo na cidade de Vitória da Conquista, a modo de um governo que acha que está acima da lei. Está escrito na Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Em outras palavras, não existem super-homens no Estado de Direito. Governador, presidente da República, deve submissão à lei. O que é que nós fizemos para acabar com o arbítrio do governo na nossa cidade? Elaboramos um projeto de lei, muito bem elaborado, porque antes de ser vereador, eu sou advogado. Implementamos para a votação aqui. Foi uma guerra, uma lambança total. Não, chamaram até a ordem dos advogados do Brasil, subseção Vitória da Conquista. Fiquei confortável. Eles vão defender a Constituição, porque eles juraram por ela. Me enganei. Eles ficaram do lado do sistema, dizendo que o nosso projeto era inconstitucional. O nosso projeto, infelizmente, foi reprovado aqui. Mas, Turca, me afastei de uma boa guerra e de uma causa justa. Não fui eleito pelo governo. Eu não tenho compromisso com ele. O meu compromisso é com o povo que confiou em mim e me colocou nesse lugar. Encaminhamos cópia do projeto para a cidade de Candeias e a cidade de Lapão, Bahia. E, por unanimidade, foi aprovado o nosso projeto. Não desistimos da guerra. Elaboramos uma ação popular, porque o que está na Constituição precisa ser respeitado. O corajoso juiz da primeira vara da Fazenda Pública, da comarca de Vitória da Conquista, o doutor Ricardo, não pensou duas vezes, honrou sua toga e defendeu a Constituição Federal. Hoje, o nosso projeto está sendo requisitado por todo o país. Por que é que apresentei na cidade de Vitória da Conquista? Por que não temos deputados para defender o povo da Bahia? Se fosse deputado, faria valer em todo o país, em todo o estado da Bahia. Mas eles são os atacos do governo. Excelência, mais um minuto para a conclusão do tempo. Eles fazem tudo o que o governo manda. Aqui não é o governador. Aqui é o terceiro colégio do estado da Bahia. Respeite Vitória da Conquista. Respeite o povo de Vitória da Conquista da Bahia. Se você fizer blitz do IPVA aqui, você vai pagar multa de 100 mil reais por cada blitz irregular. Parafraseando o poeta jurídico, o fim do direito é a paz. O meio de atingir uma luta. O direito não é simples ideia, é força viva. É por isso que a justiça segura em uma das mãos a balança com que pesa o direito. E na outra, a espada, por meio do qual defende. A espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada, impotência do direito. Uma depende da outra. O verdadeiro estado de direito deverá existir no dia em que a justiça brade a espada com a mesma habilidade com quem manipula a balança. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens. E aí E aí E aí O que é isso?